Fala aí galera, beleza? Carioca aqui pra mais um vídeo e primeiramente vou pedir pra você se inscrever no canal quem não for inscrito aí, deixa like nesse vídeo e vamos participar logo dessa família carioca aí e bater essa minha meta que eu quero chegar em 150 inscritos aí e conto muito com a ajuda de vocês, eu sei que vocês são fortes pra caramba aqui, vocês são tudo no canal, então primeiramente eu vou pedir logo isso, se inscreve no canal, deixa like, valeu e dá uma força na divulgação aí e cara, hoje o vídeozinho, o tema do vídeo é mais pra explicar algumas coisas aí, principalmente pra um inscrito aí, o Vinícius, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre as camuflagens obra-prima e reativas e vou explicar mais sobre as camuflagens que já tiveram na primeira temporada lá no início, logo do início mesmo que foi a Glória Ofuscante, que é a Invocação, a Invocação é uma camuflagem que é obra-prima apenas pra ICR, entendeu? Não tem como você usar ela em outras armas, mas antigamente vinha uma camuflagem obra-prima e uma reativa junto, coisa que no caso hoje em dia tá mudando pra caramba, só temos obra-prima ou reativa, então não temos mais as duas, antigamente vinha sim então no início dessa temporada lançaram duas obras-prima, que foi pra uma submetralhadura que acho que é VKS, GKS, é GKS isso e pra ICR, a da ICR é uma obra-prima, que é essa daí Invocação, que é bem insana, mano, seria muito top se ficassem outras armas, essa camuflagem, mas não tem como, entendeu? é só nela, mas junto a essa veio a... a... como é que se diz? Reativa, que é a quebrador de crânio então essa também tem três estágios, entendeu? mas essa daí você pode utilizar ela em qualquer arma, em qualquer outras armas eu vou começar a fazer vídeo também com... jogando minhas armas com essa daí pra você ir usando a reativa dela, ativando a reativa, que ela vai acendendo o olho dos crânios e vai ficando listrada vermelha, você vai ativando isso aí, pegando headshots são três headshots, você ativa um estágio, e com seis headshots você ativa outro estágio então, mano, são bem bonitas essas camuflagens sim, entendeu? não sei se eles vão vender essa camuflagem futuramente, aqui na Xbox ainda a gente não tem essa opção de comprar, entendeu? mas pra mim também não me interessa, que eu já jogo bem... logo na... quando lançaram o BO4, no segundo dia eu já comprei o BO4 então eu baixei, então eu tenho todos os conteúdos que vieram desde o início, entendeu? e a segunda obra-prima que veio, também foi a camuflagem Unicórnio, que é pra GKS acho que é GKS, se eu estiver errado, não me lembro muito bem, mas eu acho que é isso veio a obra-prima Unicórnio, que também, a arma fica toda personalizada Unicórnio fica... tipo assim, também tem três estágios, ela vai mudando, mas essa obra-prima é só na arma GKS entendeu? não temos como usar em outras armas mas junto a ela veio outra camuflagem reativa, que eu não me lembro o nome, mas vai estar aparecendo aí na tela pra vocês entendeu? e essa sim, você pode usar em qualquer arma, essa tem vários estágios, você chega até 30 kills matando entendeu? pra pegar o último estágio dela essa camuflagem sim, mano, é muito insana, muito top e espero que esse vídeo ajude vocês aí um pouquinho a entender eu fiz um jogo, eu fiz uma partida aí personalizada pra vocês verem como que funciona como as camuflagens são a obra-prima da ICR e a reativa a obra-prima da GKS e a reativa e então, espero que ajude a vocês aí ter explicado qualquer dúvida deixa aí nos comentários aí que eu vou estar esclarecendo melhor talvez fazendo um vídeo melhor pra vocês se vocês quiserem que eu venha com essas reativas todas em um vídeo você deixa aí nos comentários aí que eu vou estar fazendo esse vídeozinho pra vocês, entendeu? e é isso aí, mano eu espero que tenha resolvido um pouquinho o seu problema aí de vocês de algum de vocês aí que tenha solucionado isso aí se tiver futuramente no mercado negro você puder avaliar pelo meu canal aí e ajuda na divulgação aí, jogando esse vídeo também que pode ter muitas pessoas que também tem esse problema de resolver isso aí e eu espero que tenha ajudado vocês ah, e mais uma coisa tem a variante também de cada arma é só você ir lá na opção da arma você vai ali, coloca o seu direcional pra cima e aí você clica na arma de cima que aí você vai ter a variante a variante dela você jogando dá 25% a mais de XP entendeu? então é isso aí espero que esse vídeo tenha ajudado vocês fica com o restinho aí pra vocês verem as camuflagens sim que são bem insanas e é isso ajuda na divulgação compartilhando aí e valeu espero que tenha ajudado um abração e fui! amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma